Música 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 O que você vai fazer? O seu está aí, estou aqui Ok É isso aí 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 Ih, tá no aluno Deu o inteiro aí Pra mafotar Ah, não Não, não, não Ficou, mano Oi Ah, mãe A telemócia Mude esse, mãe É isso aí Cheguei, a filha nem tá lá